Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Firula. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo novo. E também já segue lá as nossas redes sociais que estarão aqui na biografia. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a minha experiência no melhor evento de futebol que eu já fui, disparado, a Foottable. Para quem não conhece, a Foottable é uma empresa que inventou a primeira arena de futmesa do Brasil. E aí eles decidiram fazer um evento chamado Torneio das Estrelas. E torneio aberto também, que era três dias de evento. Sexto, sábado e domingo. Sábado era o torneio aberto para quem queria se inscrever e jogar. E domingo era o Torneio das Estrelas, que reunia muitos craques do futebol. Falcão, Amaralzinho, Ale Oliveira, Lucaneta, Tulinho e muitos outros. E eu vou estar contando a minha experiência lá. Foi a primeira vez que eu fui para um evento desse tamanho, graças ao meu trabalho aqui, que é o Firulo em Campo. Então eu achei muito importante compartilhar essa experiência com vocês. E o Cartoloco, cara, ele zicou o meu time, tá? Porque eu cheguei assim para ele, Cartoloco, eu tenho um problema contigo. Aí ele olhou assim, bem sério, preocupado, tá? Tipo, pô, por que tu tem um problema comigo, pô? Aí eu assim, cara, foi só tu jogar no Resident que vocês ganharam no meu time, que é o Fluminense. Tá ligado? Aí ele falou assim, ih, pai, e olha que naquele dia eu era roupeiro, hein? Imagina, seu jogador. Ou seja, ainda desafiou o meu time mais uma vez, pô. Aí ele assim, hoje na final do Carioca, vai dar flusão, hein? Não deu, cara. Deu Flamengo. Pô, zicou o meu time, irmão. Aí não dá, né, o Cartoloco. Mas enfim, cara, contando o que aconteceu domingo, que foi a parte mais legal do evento. Foi quando eu peguei a pulseira preta, né? A pulseira de convidado. Pra quem não sabe, né, eu sou aqui de Tubarão. Laguna é 10 minutos de casa. Então vocês pensam a loucura que foi pra eu querer ir nesse evento. Eu tive que ir de Uber. 9 da manhã, foi eu e um amigo meu. O Madruga, meu melhor amigo. Eu convidei ele, óbvio que ele ia aceitar ir, né? Aí a gente foi 9 da manhã e tal. Só que antes de sair aqui em Tubarão, tava uma ventania desgramada, irmão. Mas desgramada mesmo, tava muito frio. Aí eu pensei, ah, vamos de calça, camiseta e jaqueta. Vai chegar lá, vai tá um frio danado. Vai tá todo mundo assim. Então a gente não vai, tipo, ficar meio que os estranhos do rolê, do evento. Aí o meu amigo concordou e tal. A gente foi, né, pegamos o Uber. Aí fomos chegando mais perto de Laguna. Já começou a dar aquele calor. Aí tá, o Uber não podia subir lá no hotel, né? Era um morro, assim. Aí ele deixou a gente lá embaixo. Aí começa a dar merda. Até a gente subir lá em cima, no sol, calorão, cara. Parecia que a gente tinha andado, sei lá, do sul lá pro nordeste pro norte. De tão calor que tava. Cara, até a gente chegar lá em cima, a gente já tinha suado uns 20 litros. Tá ligado? 20 litros, só frouxo. Frouxo. E aí a gente chegou lá em cima, né? Lá em cima no evento, na edição do evento. E, cara, tava todo mundo de bermuda, né? Alguns até de chinelo. A maioria tava de tênis, por causa dos jogos e tal. E camiseta. Ninguém tava de jaqueta. No máximo, o André Santos, de manhã, tava de moletom. Fora isso, mais ninguém. Aí a gente chegou lá e pensamos, tipo, putz, irmão. A gente tá, tipo, totalmente fora do rolê, tá ligado? Tipo, cara, olha isso, bizarro. Eu e o Tulinho, uma vez, a gente fez uma live no Instagram. E a gente nunca tinha se visto pessoalmente. A gente foi se ver aqui perto da minha cidade. A gente bateu um puta papo bacana. Fizemos vídeos e stories. Então, foi muito divertido, cara. Nossa, sem palavras pra esse evento. A parte mais engraçada do evento, aconteceu muitas coisas legais. Tipo, eu comi um açaí com amaralzinho. Vocês tão entendendo? Eu comi um açaí com amaralzinho. Porque o que acontece? Quem tinha pulseira preta, era só convidados, né? Camarote e tal. E lá dentro, tinha açaí de graça pra geral, irmão. Aí eu peguei um açaí. Pensei, tipo, ah, vou pegar um açaí. Tava meio tímido no começo, né? Eu comi lá tudo. Tinha um coquetel ali. E aí, eu comi um açaí, um amaralzinho do lado. Aí eu assim, ó, açaí bom, né? Ele é muito bom. A gente to com a minha ideia comendo açaí. E foi muito bacana, pô. Mas a parte mais engraçada foi quando meu primo chegou. Meu primo conseguiu acesso, tinha conhecido lá dentro. Aí a gente ficou lá, né? Eu, ele, meu amigo. A gente começou a conversar e tal. Aí a gente disse assim, ah, vamos ver o jogo não oficial, né? Tinha a arena lá onde tava rolando os jogos do evento. E botaram uma mesa da foot table ali do lado de fora pra os somosos brincar com os convidados e tal. Aí a gente tava vendo o Marco Luke jogando e tal. Aí meu primo assim, teve uma brilhante ideia. Foi uma brilhante ideia. Vamos desafiar o Marco Luke. Aí eu assim, tá louco, mano? Tipo, eu de calça e tal, tênis branco, não tinha nada a ver com futebol. Aí ele ia jogar com outro lugar. Aí eu pensei, não, não. Vou tá perdendo uma oportunidade de conhecer os caras, de jogar com os caras. E rendeu uns vídeos legais pros stories também, né? Aí, no fim, a gente jogou só uma pontuação. A gente perdeu de 1x0 pro Marco Luke. E a dupla dele, que agora eu não tô me lembrando quem era. Eu acho que era do Luke Caneta. Não me lembro. Mas porque ele tinha que jogar no jogo oficial. Aí que vem a parte engraçada, pô. Aí a gente tava lá jogando. Do nada chegou o Negrete e o Rodrigo. O Rodrigo, pra quem não sabe, ele é campeão de futmesa do Brasil, irmão. Ele já foi campeão de futmesa do Brasil. Futmesa brasileiro. Aí, a gente, assim, ó. Eles não vão pegar pesado com a gente. Aí a gente foi jogando, tá? 1x0 pros caras. 2x0 pros caras. 3x0 pros caras. Era até 7. 3x0 pros caras. Aí eu peguei, olhei pro Negrete. Pô, Negrete. Pega mais leve aí, irmão. Ele falou assim. Pega leve. Sou bonitão, meu. Aqui é jogador, cara. Aí eu pensei, ferrou. 4x0. 5x0. 6x7. 7x0. A gente perdeu de 7x0. Eu e meu primo conseguimos perder de 7x0. E o que acontece? Quem perdesse de zero, é uma regra, assim, da foot table, praticamente. Pelo que eu andei sabendo, pelo que o Marcelo me contou. Perdeu de zero, passa por debaixo da mesa. Aí lá foi eu passar por debaixo da mesa. Meu primo passar por debaixo da mesa. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. Cara, tipo... Eu achei que a gente não ia ter que passar por debaixo da mesa. Eu tava de calça e, tipo, sujou tudo minha calça. Só que foi muito massa, cara, a resenha. Tipo, pô, sensacional, cara. Eu perdi de 7x0, tudo bem. Fiquei meio chateado porque eu não fiz um ponto. Mas olha a resenha incrível que isso me proporcionou. Depois eu e o Negrete conversamos no Insta. O Rodrigo veio e me seguiu. A gente trocou uma ideia muito bacana. Falei pra ele. Eu vou treinar. E na próxima edição que eu espero estar, né? Tomara que o Maciel deixe eu ir de novo. A gente vai fazer a revanche. Só que o meu primo não vai estar. Então eu vou ter que achar outra dupla. Acho que o meu amigo vai estar comigo. A gente vai ter a revanche, cara. E eu vou ganhar de vocês. E se eu não ganhar um ponto, eu vou ganhar. Vai ser um 7x1. Mas eu vou fazer um ponto. E, cara, foi sensacional, velho. Foi sensacional. O evento foi incrível. Conheci pessoas incríveis. Tenho que agradecer novamente. Essa pulseira que me proporcionou muitos momentos incríveis. Mas qualquer uma dessas três, né? A amarela e a azul é a mesma pulseira. Me proporcionou momentos incríveis, cara. Tipo, nunca imaginei que eu ia estar num evento com pessoas tão renomadas. E tão importantes pro futebol, pro YouTube, como eu tava. Graças ao meu trabalho, sabe? Tipo, vocês todos sabem o quanto eu quero me tornar um YouTuber de sucesso. Ter uma página de sucesso, né? Que é o Firu em Campo, o meu perfil e tal. E, cara, eu acho que foi um grande passo pra mim. Um sonho realizado. Espero estar nos próximos. E muito nervoso, muito ansioso. Tipo, o Tulinho é uma pessoa que eu fiz live. A gente conversou pra caramba na live. E, pessoalmente, eu ficava muito nervoso pra conversar com ele. Porque, cara, pessoalmente é outra história, sabe? A gente fica nervoso pra caramba. Só que foi incrível. Foi sensacional. Não tenho nada pra reclamar. Só tô esperando pelo próximo. E eu quero deixar bem claro nesse vídeo. Negrete Rodrigo. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, saiba que a revanche vai acontecer. Vocês estão sendo desafiados nesse vídeo numa possível revanche de futebol. Numa fute mesa do futebol. Na próxima edição. E eu espero que eu consiga ganhar ou fazer um ponto, pelo menos, como eu disse. Se você quiser saber mais sobre a fute table, tá tudo salvo lá nos destaques do Instagram Firula em Campo. E é isso, cara. Agradecer. Então, acho que é isso. Esse foi mais um vídeo do canal do Firula. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. E aí Obrigado.